Olá meu amigo rádio amador segue nossa antena aqui dual band tá em breve vamos ter uma tri-band também ela responde VHF e UHF então acompanha aqui um haste de inox aqui para fazer o plano terra né do dipolo e um haste para fazer o sistema irradiante do dipolo esse mastro aqui não acompanha porque é muito grande não sorriso entrega aí vão a base de alumínio um conector duplo aqui o HF e duas abraçadeiras aqui de aço zincado para aguentar o tempo vamos saber de perto aí pessoal aqui ó você conecta sua antena que seu cabo aqui o HF né do outro lado se conecta para Balfing e a ISO Kenyut Motorola enfim o rádio que você tiver aí temos N opções de conectores aqui mas esse kit em si só vai a antena sem o cabo e vendido a parte tá bom então vai uma base de alumínio todos os parafusos aqui aparecendo aqui são de aço inox tá a gente vê aqui de perto ó para aguentar o tempo mesmo o conector que ele tem um tratamento químico que é bem especial banho de ouro né ó aumentar as transmissões aí reduzir as perdas do sinal né e aqui ó como a gente pode ver de perto aqui ó braçadeira de aço zincado para aguentar o tempo mesmo base de alumínio a antena dispensa comentários é que a nossa também 100% nacional e a haste aqui ó a antena de polo tá e é isso aí ó produto nacional gera empregos aqui no Brasil você comprar os produtos da nossa marca aqui você acaba contribuindo para geração de empregos aqui no Brasil o produto 100% de desenvolvido aqui no Brasil e manufaturados aqui no Brasil e girando a economia fazendo a roda crescer aí e girar bem aí e contribuindo para a geração de empregos tudo com recursos próprios é você ver nossos vídeos também você colabora com a tecnologia aqui nós reaplicamos lá os recursos em prol do desenvolvimento e pesquisa aqui da engenharia tá bom gente muito obrigado aí um abraço e até a próxima aí falei oi você esquece de se inscrever nosso canal aqui deixar seus comentários aqui empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil antena de polo VHF UHF e valeu e valeu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL